Música Fala galera, eu sou o Breno Saad e começa agora mais um Solto Som. E no programa de hoje vamos bater um papo com a banda Kazoo. Eles vão contar pra gente como tudo começou, da onde veio o nome, inspirações, clipes e muito mais. Bora conferir? Música Encaro a tristeza, solidão machucar, e eu não revido. Sabes que eu tenho certeza, vou estar na mesma. Daqui a trinta anos, velho frustrado, já não aguento sofrer calado. Eu desabafo com desconhecidos, não quero entristecer meus amigos. Eu me isolo, me maltrato, não tenho forças, peço cuidados. Eu sou pesado, eu contagio, eu choro sangue, eu me vicio em sofrer. Kazoo é uma banda alternativa capixaba, formada por Carlo, Bruno, Matheus, Gustavo e Vitor. Tendo o ultra-romantismo literário como a principal referência de suas letras, eles trazem junto à melancolia um mix de inspirações de cada integrante. A história da banda teve início com Carlo em seu projeto de TCC, que iniciou como artista solo, se chamando Kazoo, que é a abreviação de seu sobrenome. Em parceria com Bruno, começaram a reunir pessoas para gravar. E o resultado foi tão bom, que Kazoo passou de artista solo para a banda, lançando seu primeiro álbum, True Love, True Society, em 2022. Meu nome é Matheus Rafael, eu sou baixista da banda Kazoo. Meu nome é Carlo, eu sou vocalista e compositor da banda. Meu nome é Gustavo Romano, eu sou baterista. Meu nome é Vitor, eu sou tecladista da banda. Eu sou Bruno, eu sou guitarrista da Kazoo. Em meados de 2018, eu estava começando a fazer o meu TCC e eu queria fazer um EP visual. Eu sempre compus, desde que eu era pequeno. E eu não sou instrumentista. Daí o meu professor e orientador do TCC na época me apresentou o Bruno, para que ele me ajudasse nesse processo. E a gente tinha a missão de produzir uma música juntos. E a primeira música que eu fiz na vida foi o Bruno que produziu. Depois da gente já ter essa relação, o Kazoo conseguiu uma edital para gravar um álbum. E precisava de alguém para produzir isso, harmonizar e fazer os arranjos, toda essa parte. E aí, como a gente já tinha trabalhado junto, ele me chamou para entrar com ele nessa. Então, no começo de 2021, eu comecei a trabalhar nas músicas. E lá para o meio do ano, a gente começou a reunir pessoas para gravar. E aí, rolou isso, né? A gente começou a trabalhar nas músicas e chamamos uma banda para ser tipo uma banda de estúdio. Ah, vamos chamar um pessoal aqui para a gente gravar o disco e cada um segue sua vida. Você ainda é o Kazoo, artista solo. A gente entrou no estúdio para ensaiar e ficou muito bom. Aí a gente decidiu seguir com uma banda porque estava legal e é isso. A minha principal referência é o movimento literário ultraromantismo. Inclusive, quando eu escrevi o projeto do álbum, foi todo baseado nisso. Todas as minhas letras, a minha forma de compor mais confessional e com letras mais melancólicas, às vezes autodepreciativas, tudo isso vem desse movimento. E as referências sonoras e musicais são muito variadas porque a banda é realmente um mix do que todo mundo aqui escuta. Porque eles pegaram as minhas referências, mas todo mundo adicionou muita coisa no processo. Todas as pessoas aqui têm uma banda que o outro odeia. Exatamente. É isso. Nossa, eu ouvi isso. Que ridículo. Mas dá tudo certo no final. Mas assim, eu escuto muita música pop e muita música country também e muita música indie. Então as minhas referências geralmente são artistas que não são tão conhecidos, mas que têm trabalhos muito grandiosos e são muito reconhecidos pelo trabalho deles. Mas tipo, meio que nesse gênero assim mesmo. Tipo, do indie, tipo, indie pop e muita música country. Tipo, Johnny Cash, Towns, Van Zandt. Tipo, eu tenho umas referências que distorçam bastante do pessoal, mas que dá pra perceber nas músicas também mesmo. A gente não tendo focado nas minhas referências. As minhas referências são bem variadas no mundo. Desde o rock progressivo até o jazz, até música pop, até o rock dos anos 60. Nesse disco eu foquei muito na estética puxada pro rock dos anos 60 no que diz respeito aos baixos. Então dá pra ver uma coisinha ali de Chris Squire, de Paul McCartney e alguns baixistas do tipo. Deu pra perceber bem claramente assim. Então deixa eu falar pra seguir esse raciocínio da cozinha. Eu também me, eu botei, tipo, pensei num blues e num rock. Um R&Bzinho. É, pra gente poder fazer e eu acho que foi por isso então que encaixou. Sim. Porque isso do country, o Kazoo tinha me passado várias referências e, pô, eu amei muito. Tentei trazer isso pra nossa bateria, né? Com certeza. Se você for pegar o álbum, você tem um mix ali gigantesco de referência. Você vai até de um pop punk pra uma coisa mais MPB. E às vezes você puxa até pro jazz, pro shoegaze. Então assim, aqui você tem, a gente tem referências muito distintas, né? Eu sou uma pessoa que cresci ouvindo, tipo assim, muito Beatles, mas também muito punk rock e grunge. Essas coisas mais sujas assim, sem glamour. Só que também eu tenho uma referência muito grande de jazz, de bossa nova. E aí isso meio que se misturou. O Gus também é um baterista que toca muito jazz, bossa nova. Só que ele também é um cara que tá muito ligado nesse rock mais pesado. E eu acho que por isso que deu certo, né? Quando a gente entrou no estúdio, todo mundo trouxe, assim. Cada um tinha sua referência, mas tinha algumas coisas ali que se encontravam. E eu fui introduzindo, assim, eu sou muito fã de música brasileira, de jazz, de bossa nova. Eu gosto muito do trabalho do Milton Nascimento. Então eu sempre tento pegar essas coisas que eu gosto muito e trazer pra o que eu toco, que eu componho, esse tipo de coisa, assim. Pro disco, a grande maior parte das composições passou pelo Cazu, depois o Bruno e o Victor. Eu e o Gus fomos os últimos a entrar na banda mesmo. Mas as músicas também tomaram as novas roupagens, assim, quando a gente entrou também. Teve algumas alterações até bem fundamentais em algumas músicas. Nossa, totalmente. Mas o processo desse primeiro disco foi isso. Mas agora a gente, pós-primeiro disco, a gente já tá buscando qual é o nosso processo mesmo. O Cazu, de fato, é o compositor da banda, né? Ele canta, ele compõe, a gente faz arranjo, né? E até quando outra pessoa faz alguma coisa, a gente passa pelo filo do Cazu. É, exatamente. O que você achou? Ele que tem a decisão final, né? Consegue fazer alguma coisa em cima. É. Mas eu acho que no final, falando sobre o processo, né? Eu acho que foi isso que fez a gente se entreolhar, assim, nos ensaios e falar, pô, vamos ser uma banda porque tá dando certo. Que foi, pô, eu tava sozinho fazendo as coisas ali que o Cazu tinha me entregado. E aí eu mandei pro pessoal e foi aí que eu descobri quão legal é você tocar com pessoas que conhecem e sabem o que tão fazendo, assim. Porque a gente entrou no estúdio, a gente nunca tinha tocado junto, assim, todo mundo junto. E a gente falou, ah, vamos tocar qual? Vamos tocar tal. E aí foi 3, 2, 1, todo mundo começou a tocar e parecia que a gente tocava aquela música e tinha 10 anos, assim. Exatamente. Cada um trouxe sua referência, que a gente não tinha ouvido o outro tocar ainda. Então foi uma coisa, assim, de primeiro momento, que cada um foi e começou a tocar. Cada um começou a tocar do seu jeito, né? Porque cada um foi trabalhando em casa, a sua parte. E tudo se conversou. A gente começou a perceber que era ali que funcionava o nosso laboratório. Então, às vezes, eu tava tocando uma coisa e eu jogava uma ideia, assim, do nada. Brincando, assim, improvisando. E a banda toda pegava aquela ideia e desenvolvia em cima daquilo na hora. Sem parar a música, sem parar muito pra pensar. E muita coisa surgiu, sim. Surgiu orgânica. O primeiro clipe que a gente lançou, Every Time You Say I Try, era uma música de country. É, super lentinha e tudo mais. E a gente foi fazer uma brincadeira no ensaio e começar... Primeiro ensaio. É, no nosso primeiro ensaio. A gente foi brincar. Aí eu peguei a guitarra, liguei a distorção e comecei a tocar ela super rápida, assim. Aí a banda toda começou a entrar e o Kazu começou a cantar. E aí, no final, a gente se entreolhou e falou, pô, é isso agora. A gente foi brincar. A gente foi brincar. A gente foi brincar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, tipo, eu sou formado em audiovisual pela Universidade Federal do Espírito Santo E eu sou uma pessoa bem visual, assim, tipo, de forma geral, assim Eu sempre tenho muitas imagens, tipo, na minha cabeça, assim Durante o meu processo de composição Mas, na verdade, o que eu acabo entregando é sempre muito diferente, assim Até por uma questão, assim, de grana mesmo, sabe Tipo, a minha criatividade, tipo, não tenho como, assim, tipo O bolso não acompanha Não tem orçamento pra acompanhar a minha criatividade Aí, tipo, o Visualizer foi, tipo, literalmente, tipo A nossa última tentativa de fazer um vídeo pra essa música Porque a gente tava marcando várias vezes Tava dando errado todas as vezes E, tipo, tanto que quando a gente foi gravar o Matheus não pôde ir Aí por isso que eu tive a ideia de botar uma máscara, assim, tipo, dele Só pra, tipo, ter um registro dele no vídeo, assim Que foi outra ideia que surgiu de uma brincadeira E a gente levou pra frente Mas é isso, tipo, o processo, tipo, dos vídeos é, tipo, a gente faz com o que a gente tem Tipo, eu acho que é isso A gente, tipo, vê as nossas possibilidades e a gente faz, assim Tipo, não tem nada, assim, tipo, muito conceitual, muito pensado, não Esse clipe foi, tipo, achamos um estúdio aqui Vamos todo mundo pra lá Eu tenho um amigo que grava Tenho umas roupas aqui pra gente fazer um figurino Vamos lá e lá a gente vê O que que rola E foi isso Mas é que a gente brincou, foi assim Pô, o Matheus não vai? Imprime a cara dele aí Acho que a gente Eu não lembro direito Mas a gente pensou em fazer um Matheus de papelão pra colocar No dia eles me pediram Matheus, tira uma selfie E manda no grupo Aí eu tirei uma selfie sorrindinho, assim E eles imprimiram no mesmo dia a máscara E levaram Eu tenho essa máscara até hoje lá em casa Aí com a máscara a gente A namorada do Gus Ela vestiu a máscara, então é ela que tá lá no clipe Só que em... Qual o nome dela? Carol Gus Dançarina Ana Gus Eu conheci ela como Carol Luz Eu conheci ela antes de todos vocês Mas aí depois eu coloco a máscara Porque há uns 500 anos atrás Aproximadamente Aproximadamente Eu fui tocar em Santa Teresa E aí outra banda chegou e falou assim Deixa eu tirar uma foto sua e mandar pra um amigo meu Você é igual a ele Esse amigo era nada mais, nada menos que Matheus Rafael E aí como vocês podem perceber Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas isso aconteceu E isso ficou tipo muitos anos Vários amigos nossos A gente nunca tinha se visto na vida Vários amigos nossos falaram assim Cara, vocês são iguais, vocês são iguais, vocês são iguais Então aí fica uma homenagem pra essas pessoas Aí chegou o momento que a gente se conheceu E a gente tá na mesma banda É Não são iguais E não somos iguais E o momento que a gente se conheceu foi muito bom Porque eu tava no terminal de Vila Velha E o Matheus tava passando assim Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim A gente se olhou assim Nada a ver Nada a ver Nada a ver A conversa tá muito boa Mas segura aí que a gente vai fazer um rápido intervalo E já voltamos Solta o som de volta E pra você que tá chegando agora Estamos conversando com a banda Kazoo Que já contou pra gente a história do nome da banda Referências e processos de produção Mas bora continuar que ainda tem muito papo pela frente Todo mundo é bem vaidoso na banda Só que cada um tem um estilo diferente É verdade Tipo Eu sou muito bitolado assim com moda Desde que eu era moleque Todo mundo achava que eu ia ser designer de moda Aí às vezes eu uso umas coisas um pouco mais diferentes Eu sou bem eclético também Igual hoje eu tô super comum Mas todo mundo da banda é super vaidoso Tipo Quando tem show a gente fica mandando fotinho Tipo Do que que a gente vai usar Tipo Inclusive teve um dia muito épico Que eu fui conversar com o Gustavo Pra ver qual roupa ele ia usar no show Aí ele me mandou uma camisa do Bob Marley Aí eu falei Aí eu fui e falei Tipo Amigo E a camisa social preta? Aí tipo Eu falei Mas eu nem esperei ele responder Eu olhei pra aquela foto de novo E falei Não tem nada mais Gustavo Romano Que essa camisa aqui do Bob Marley não Tipo Vai ser ela mesmo Aí até aquela pluralidade Que a gente falou Das influências Também se reflete nas roupas Assim também Esse rolê de roupa Eu acho muito importante Assim O Cazu ele sempre foi ligado E essa parada do Cazu ser mais ligado Eu acho que Até trouxe Esse lado mais forte Assim Porque Eu sempre Curti me vestir diferente Mas no dia a dia Eu não sinto nem Uma segurança De me vestir diferente Assim Então no show Então no show é o momento Que eu posso Tipo É eu tô performando Então eu posso colocar Uma roupa totalmente diferente E tudo mais É Acho que No último show Eu usei um cropped E eu nunca usaria um cropped Na minha vida Em nenhum outro momento Assim Então Eu acho que é outra maneira Da banda se expressar Também Assim Eu levo muito pra mim Que o show É uma coisa muito visual Né Então Tipo É até meio engraçado Isso Porque Eu comecei a compor Em inglês Porque Eu não queria Que a minha mãe Entendesse O que eu tava cantando É Aí tipo Consumo muito Tipo Música Tipo Internacional Música Em inglês Acho que é mais fácil Compor em inglês Do que em português Assim Tipo É mais fácil De rimar E em português Eu me sinto muito exposto Quando eu tô cantando Tipo Em português Provavelmente A gente vai ter mais músicas Em português Assim Tipo Tentar Fazer um esforço Pra colocar mais música Em português Então Em diversos momentos Do nosso processo Várias pessoas chegaram E falaram assim Cara Legal a música Mas poderia dividir Em duas músicas Parece que são duas músicas Diferentes Então A gente ficou A gente passou Por esse momento De ficar assim Será que a gente diminui Será que a gente corta Será O que que acontece Só que no final A gente ouvia E não conseguia reconhecer Isso como uma música Mais curta Tipo assim A música tem que ser Desse tamanho mesmo E eu tenho essa amiga Que eu conheci No começo Tipo De 2019 E quando foi Em fevereiro de 2021 Eu fui viajar Para o Uruguai Para conhecer ela Tipo A gente tem muita coisa Em comum Daí eu falei Ah vamos fazer um trabalho Junto Assim Daí eu levei Minha câmera Tipo Falei com ela Tipo Ela conseguiu Uma dançarina E ela falou Ah a menina Vai fazer Uma coreografia Para o clipe Aí eu falei Beleza Assim Dias antes de eu viajar Ela me mandou um vídeo Da menina ensaiando Assim Tipo Num salão De balé E tipo Eu fiquei De queixo caído Assim Porque a menina Estava dançando Tipo Muito Aí eu falei É isso Só preciso achar Um lugar bonito E fazer isso Eu só Tipo A gente só Marcou um dia Um horário Tipo E a gente foi Dar uma volta Para o Montevidéu Aí quando eu achei Quando a gente chegou No Palácio Legislativo Eu falei Ah eu acho que aqui Vai ser o lugar Para gravar Assim Bota Minha blusa Tiro as minhas meias Volando na cama Minha alma anseia Codro o meu sorriso Tira meu ar Minha pequena grande conquista A gente dança louco na pista Fingimos que amanhã não vai chegar De manhã você corre Pra vista da sacada Pega na minha mão Não precisa de mais nada A noite eu durmo A noite eu durmo Rente a tua espinha Pra eu andar direito Seja minha linha Nem se perdissem em uma entrevista Uma sinopse surrealista Tira o meu personagem Tira meu personagem Eu não seria capaz Vem cá Se o canto soprar forte, resista Eu tô firmado na tua vista Tô crente que a gente aconteceu Eu tô firmado na tua vista Criança, me abalem daquela lembrança A tristeza corrói, mas eu corro pra você me curar Quantos dias que cê passa longe Teu semblante obscuro esconde Tanta coisa aí dentro, eu quero nadar Nas tuas lágrimas quando escorrem Toda vez que brigamos à toa Como um rio que corre em dois sentidos Cansei de pensar Me assusta o quanto me conhece Com certeza eu sei que merece Um alguém mais sedio, mas eu quero ficar Nos teus braços, dias e noites No escuro, no claro, o amor diz Que é pra todas as horas, então não me faz escolher Quando volta é sempre uma festa E pergunto que mulher é essa Que sorri quando eu choro e faço sinais O que eu mais quero é ser teu um Até o fim dos tempos teu um Eu só sei que sou um Pois você me ajudou a enxergar Eu já tenho quase 30 anos Já é hora de fazer meus planos Hoje em pouco e em todo o estado Você quer irá ficar ao meu lado até o fim dos tempos Que pode até acontecer com o tempo Eu espero que assiste esse caixa do velho aqui Eu só sei que a felicidade Se mostrou um algum de verdade Pergências e outras que contigo eu quero deixar Eu espero que assiste esse caixa do velho aqui Eu espero que assiste esse caixa do velho aqui Eu espero que assiste esse caixa do velho aqui Se o vento soprar forte, resista Eu tô firmado na tua lista Tô crente que a gente aconteceu pro bem Meu bem As aspirações são muitas Música a gente tem bastante A gente já tá meio que brincando aí A gente já tem uma música, né? Tipo, um processo de criação Tem algumas músicas antigas que a gente quer revisitar também O próprio controle que você falou aí é uma delas, né? Que tá aí, que não foi gravada Exatamente E existe Então, material hoje Eu acho que a gente tem até material pra um novo disco já Mas, novamente Toda aquela questão de como produzir E tem uma questão também que eu acho que Eu sempre converso com o pessoal quando eu tô falando da banda É que é uma banda formada por músico, né? Então, assim O Vitor é músico e tem os rolês de música dele Eu sou músico Tenho meus rolês de música Gus é músico, tem os rolês de música dele Matheus também Kazoo também Então, assim Não é uma banda que a gente consegue toda hora se encontrar E trabalhar nos projetos Porque a gente tá fazendo esses outros rolês pra justamente sobreviver, né? Tirar uma grana e existir Exatamente Então, isso aí é outro empecilho E dentro disso tudo estudar ainda Se você se interessou pela banda E você quiser acompanhar a gente Siga a gente no Instagram Arroba Kazoo Music Tudo junto A gente tá no Spotify também Kazoo No YouTube Com trema no U Lembrando Trema no U Trema no U Eu ia falar trema no U Eu esqueci que era um trema Então eu não falei Mas é isso Arroba Kazoo Music no Instagram E Spotify e qualquer outro streaming Inclui no YouTube O Bikazu com trema no U A gente quer agradecer Tipo, a TBE Por receber a gente Com certeza Agradecer a todo mundo que se dispôs A tirar um momento pra ouvir nosso disco Continuem ouvindo Coisas novas virão Sim, agradecer também a todo mundo que foi nos shows, né? Exatamente Teve gente que foi em todos Exatamente Tipo, a gente tá com um público pequeno, mas fiel Cara, isso aí ia pegar mais dinheiro Grato Obrigado, pessoal Por terem aceito o convite Pra estarem aqui no Solto Som com a gente Mostrando o trabalho sensacional Que vocês têm feito aqui No cenário musical Capsaba E muito sucesso na jornada de vocês O Solto Som vai ficando por aqui Se você quer ter o seu clipe sendo exibido aqui Na programação da TVE É só acessar o site RTV.es.gov.br Clicar no banner do Solto Som E se inscrever Eu fico por aqui Até a próxima Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto